O mundo é o precipício, tirem os copos da calçada Tá rei a dor desde o início, nunca se importam com nada O mundo é o precipício, tirem os copos da calçada Tá rei a dor desde o início, nunca se importam com nada Demorou, 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 tipo assim, tipo assim Vai se fuder, vou bater nos dois cuzão Sabe que se o papo é rima eu tenho que fazer nessa sessão Não aparecia aqui um tempo, né, não tá breve Cê não é aquele MC do Surubi é de leve, não sei Mas sabe que agora eu vou zoar, rima acabou agora, já vem pra constar Não entendi, cê sabe que eu faço pelo amor Por que que a Rosinha usa uma blusa de flor? Aê, cê sabe que eu vou ter que te ensinar Meu mano, sinceramente eu vou te espancar Você tá muito feio, eu te explico Sabe por que que agora, amigo, eu mando até o fim Você é horrível, cê sabe que eu te explico Você é uma fusão do belo com o Mr. Bean Cê falou de florzinha, pode pá Só que nessa fita você toma um apavoro Cê falou que eu sou florzinha, não, não, não Meu cérebro tá pra fora, então me chame de macaco louco Firmeza, então tô pensando umas rimas Cala sua boca que eu causo sua chacina Aê, meu mano, aqui se tu foca Ajustei minhas punchlines, foi as rimas poderosas Firmeza, pega essa rima aqui que é de verdade Enquanto não é, meu mano, eu faço umas punchlines Tá ligado, o rap é só o caminho De tanta rave que cê vai ficar louco Seu famoso tosinho Aí ele fala que eu sou feio, não é pivete Olha pro cara, esse é o Brad Pitt Vem, sou o Bumbapet Falei, eu sou o Bumbapet Falei, eu sou o Bumbapet de você Porque se é suder, rap, sabe, mano, cê vai correr O que que tava sumido, por isso cê consome E agora eu apareço e a mesma hora que tu some, louco Aê, sabe, eu te papote no soco Porque quando assunto é rima, cê sabe, nova, eu sufoco Mas, aê, cê me segue no Instagram Ele postou umas fotinhas, cê assumiu que cê é meu fã Cê fala da minha vida, cê fala das batalhas Fala da caminhada, cê fala das minhas falhas Cê fala tudo, mano, cê fala, mas não fode O engraçado é que cê só fala e falha o bigode Mais um, mais trinta Tava sumido, né, amigo? Agora eu voltei e o problema é contigo Por isso que o freestyle é de raiz Caralho, o geek voltou Cê já pode ficar feliz Porque geral sabe, mano, que cê curte minhas rimas Mas agora eu te mato, cê sabe, cê desanima Mas, aê, no rap cê não pusca Cê falou que é florzinha Só que aqui já faltou açúcar Só pra quem tá ligado nos ingredientes É diferente Eu mato moleque que é consciente Mas sabendo é meu mano, no beat eu te ataco E esse bigode, essa desgraça é pelo de saco Só que eu faço um freestyle Falando meu bigode nem saiu da puberdade É foda, né, meu mano, que eu tô te matando Não adianta, fala, fala, fala E no gás, sai do lugar Meu mano, pode pá no sapatim Faltou açúcar, mas meu rap não falta a formula X Firmeza, meu mano, que é sem bref É fórmula X, porque nas linhas eu represento o Malcom X Então pega essa mano que eu te mato Seu cabaço, faço rima nesse espaço Cê sabe como é A batalha inteira, você tá com esse mano Aquele ditado, não se mete Não se mete a mulher e briga de marido não Ah, foda-se Não é não, deixa eu te explicar, eu tô sem dó É que animal sempre ataca adversário maior Cê fica olhando o bigode e cê vem fazer free Ou por acaso você veio pra flertar com o MC Problema meu, cê sabe que cê não entendeu Rima que é boa truta, cê não compreendeu Menina super poderosa, eu vou no sapatinho Achar que vai ganhar, tá louco de docinho Aê, meu mano, que faz 5G Cê sabe que agora eu já vou matar você Você é o maicão, cê sabe que é a parada Eu te conheço e ainda roubo sua bike na sua quebrada Oh shit, que terceiro rapaziada Tem terceiro aqui na aula Aê, tá aqui sai 1 Fica 2 pra bater de frente aqui no bate e volta, certeza? Aê, por ordem de rima Barulho para as rimas do salvagão Maricão Quique Você foi melhor dos dois, já fica aqui Vamos decidir entre os dois aqui Barulho para as rimas do Maricão Quique Quique versus salvagão no bate e volta Palmas pro Maricão aí também, família, certo? Quem começa? Você começa? Eu começo E aí, agita essa galera aí que o pessoal tá desanimado aí Já tô gritando demais aqui E aí, só tá doido, DJ Aê, mano, que eu mandou isso aqui pra você Aê Yo, yo, yo Aê, vem geral, tipo assim, ó Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E vocês querem ver? Sangue Eu quero ver, quero ver Sangue Você acha que eu te digo que ignorância Suas publicação tem mais impulsionamento que salta à distância Meu mano, eu vou mudar Você sabe eu vou matar Eu nem queria olhar Pareci lá, tive que olhar Yo, sabe que já chegou a fazer meu freestyle Mano, tô provando que seu papo não é esperto É claro que tem que ter impulsionamento Que é pro minha publicação chegar no povo certo Já que você pega, né mano? Você fica parado em me olharem, beijando Falaram, caralho, moleque Olha o fô do moleque Por que que eu não tenho que girar? Mano, sabe que você não agarra a plateia Só fico olhando Caralho, ó o fô do moleque Faltou a ideia Meu mano, chega na foto Você sabe que é o seguinte Tipo é me ensina Se não chegou até você Porque nem precisa ser ouvinte Não, é do marechal É minha, sabe que é sem truque E a sua melhor foi de um meme do Facebook Aê, meu mano, vai se fuder pra lá Você voltou e hoje mesmo que você vai se aposentar Caralho, essa rima foi inovadora Você sabe, né meu mano, foda-se minha professora Mas, ei, você sabe eu faço free Você quer falar de meme no bilhete Disse que tu vai sair Tudo bem, você fala que minha rima não foi inovadora Mas sabe, camarada, que sua rima é amadora Não gostou da sua minha rima Problema seu, seu bosta Não reclama da rima Só inventa uma resposta Irmão, cê sabe tem que ter importância É porque minha mãe me ensinou Que é melhor ignorar a ignorância Por isso no seu caso Te deixo ignorado Eu não vou dar resposta Nem te considero um aliado Palma pra essa batalha, família Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do salvagão Quique Salvagão, próxima fase Certo, palmas pro Quique também, família Tchau